De volta com o Regimento Interno, de volta com as sessões de julgamento no TRT da Terceira Região. Atenção ao artigo 104, ele fala a respeito do prazo para a sustentação oral e também do prazo para o Ministério Público se manifestar durante a sessão de julgamento se o MPT, se o Ministério Público, se o membro do Ministério Público do Trabalho o requerer. Dez minutos em regra. Em se tratando de agravo, o prazo é de cinco minutos. Vejam só o texto do artigo 104 do Regimento Interno. Apregoado o processo, o presidente da sessão dará a palavra por dez minutos ao membro do Ministério Público do Trabalho, se este a requerer e, em seguida, às partes ou aos seus procuradores. Então, ó, membro do MP, o procurador, né, membro do Ministério Público do Trabalho, quer se manifestar? Qual que é o tempo? Dez minutos. As partes se inscreveram para fazer uma sustentação oral? Qual que é o prazo? Dez minutos, tá? Então, em regra, dez minutos. Ah, e a questão do agravo que eu disse para vocês que é cinco minutos? Então, parágrafo primeiro, ó, em se tratando de agravo de qualquer espécie, o prazo a que se refere o capto desse artigo será de cinco minutos, tá? Então, em agravo, qualquer espécie de agravo, o prazo é de cinco minutos. Cinco minutos para o MPT, cinco minutos para uma eventual sustentação oral por parte dos procuradores das respectivas partes, tá? Bem, parágrafo segundo, ó, provido o agravo, reabreciar o prazo para sustentação do recurso destrancado. Questão natural. Se eu utilizei ali cinco minutos no tocante ao agravo e o agravo, né, foi provido, ou seja, eu consegui destrancar o recurso principal, agora eu tenho que observar o prazo, a regra geral para o recurso principal. Qual que é o prazo? Dez minutos, tá? Então, uma coisa são os cinco minutos do agravo. Uma vez que eu utilizei ali os cinco minutos do agravo e o agravo foi provido, eu tenho agora, né, a análise do recurso principal. Aí, naturalmente, eu tenho que observar o prazo geral aqui, ó, a regra geral de dez minutos, tá? Então, eu teria cinco minutos para o agravo, o agravo sendo bem sucedido, sendo provido, tá? Eu teria ali depois mais dez minutos para o recurso principal. Isso vale tanto para o Ministério Público do Trabalho, tá, quanto para as partes, ok? Para os procuradores das partes fazerem a respectiva sustentação oral, tá? Então, cuidado com o artigo 104, principalmente se você é bacharel em Direito e se prepara para um cargo privativo de bacharel em Direito, tá? 105. O magistrado não deverá ausentar-se do recinto, sem motivo, após apregoado, anunciado o processo a que se encontra vinculado. Atenção, ele se encontra vinculado quando, ou quando ele é relator, ou quando ele é revisor, tá? Então, atenção, ó, o magistrado que for relator ou revisor de um processo não deverá ausentar-se do recinto de julgamento, da sessão de julgamento ali do recinto onde ocorre o julgamento, sem motivo, após apregoado o processo, ou seja, após anunciado o processo, no qual ele é relator, no qual ele é revisor, tá? Cuidado aí também com a regra do artigo 105. Artigo 106, está falando a respeito da sustentação oral e da ordem de quem fala primeiro na sustentação oral. Questão natural também, gente, comum aí em todos os regimentos internos, tá? Ó, na sessão de julgamento, quando dá sustentação oral, falará em primeiro lugar o recorrente, óbvio, quem interpõe o recurso, fala primeiro, né? Quem não queria a interposição daquele recurso, porque já saiu o ganhador na primeira instância, né? Junto à justiça do trabalho de primeira instância, fala depois. Então, primeiro o recorrente, obviamente, né? Depois o recorrido, tá? Inciso segundo. O autor, se houver dois ou mais recursos, salva a hipótese de recurso adesivo, caso em que falará após o recorrente principal. Então, o autor, né? O autor ali, ó, ele fala, né? Inicialmente também, ó, se houver dois ou mais recursos, o autor do respectivo recurso salva a hipótese de recurso adesivo. Se eu sou o autor de um recurso adesivo, ou seja, que ele está atrelado, é acessório a um outro recurso principal, eu vou falar depois do recorrente principal, tá? Então, ó, salva a hipótese de recurso adesivo, caso em que falará após o recorrente principal. Inciso terceiro. O representante da categoria profissional em dissídios coletivos instaurados de ofício. Então, eu tive um dissídio coletivo instaurado de ofício. Quem fala primeiro ali em termos de sustentação oral? O representante da categoria profissional dos trabalhadores ali, né? Em dissídios coletivos instaurados de ofício, tá? Inciso quarto, ó, o autor ou o requerente em processos de competência originária. Então, processo de competência originária, quem fala primeiro? O autor ou o requerente, tá? Atenção, cuidado com isso aí, ó. Artigo 107. Iniciado o julgamento, somente caberá a interrupção nos casos previstos nesse regimento. Então, em regra, não se interrompe. Apenas nos casos previstos no regimento interno. 108. O magistrado, mediante prévia solicitação ao presidente do órgão julgador, poderá fazer uso da palavra. Não interrompendo, porém, aquele que estiver no uso dela. Questão óbvia, né? Manter a ordem e a própria educação, né? Afinal de contas, um outro colega, um outro desembargador, está fazendo uso da palavra. Parágrafo único. É facultado ao advogado prestar esclarecimento sobre matéria fática, desde que autorizado pelo presidente, tá? Aqui no advogado, não está fazendo a sustentação oral. Ele está esclarecendo um fato ali. O desembargador falou, tá? E aí, com a autorização do presidente, tá? O advogado vai lá e esclarece um fato referente à fala do respectivo desembargador, por exemplo, tá? 109, ó, iniciar-se a votação pelo relator, seguindo-se o voto do revisor e dos demais magistrados pela ordem de antiguidade, tá? E 110, ó, o magistrado não poderá abster-se de votar, salvo em caso de suspeição ou impedimento. Então, em regra, todos votam, tá? A não ser em caso aí de suspeição ou impedimento, tá? Então, ó, cuidado do artigo 104 até o artigo 110 aí. Nós temos questões importantes. Já separei o mais importante aqui pra vocês, ó. A pregoado o processo, anunciado o processo, o presidente do órgão ou remete pro MPT, pro MPT se manifestar em 10 minutos, tá? Caso este arrequeira, porque não necessariamente isso vai acontecer, tá? E lembrando, em caso de agravo, o prazo ali do MPT, para o MPT se manifestar, né? Oralmente se manifestar é de 5 minutos, tá? Então, 10 minutos a regra geral, 5 minutos no caso de qualquer tipo de agravo, tá? Então, ó, posso, né? Se o MPT vai se manifestar, vai primeiro pro MPT, pro Ministério Público e do Trabalho, tá? Do Ministério Público e do Trabalho para as partes e procuradores, tá? E aí, assim, ó, por isso que eu coloquei essa setinha aqui, ó. Não necessariamente a gente vai ter a manifestação do Ministério Público e do Trabalho. Aí, do presidente do órgão julgador, já vai direto para as partes e procuradores. Quando tiver, depois do MPT, é que eu vou ter a sustentação oral por parte dos procuradores, representando ali as partes do processo, tá? Regra geral, sustentação oral em 10 minutos. Agravo, 5 minutos. Mesma regra, né, do MPT, ok? Aí a gente viu, né, eu tenho a ordem aí, na hora de falar, que o artigo 106 entra aqui, ó. Quem fala primeiro? Ah, o recorrente, ah, o autor ou o requerente em processo de competência originária. Então, aqui, ó, eu vou analisar o artigo 106, né? Ah, iniciado o julgamento, caberá a interrupção só nos casos previstos no regimento, artigo 107, tá? 108, o magistrado, depois de ocorrido isso aqui, pode se manifestar, tá? Então, eu posso ter uma manifestação de um desembargador. O advogado pode, ali, esclarecer algum tipo de matéria fática, desde que autorizado pelo presidente. Aí a gente vai para o mais importante, ó, que é a votação, tá? E quando eu falo de votação, sempre vou observar essa ordem aqui, ó. Primeiro vota o relator, depois vota o revisor, quando houver revisor, nós já vimos que nem sempre nós temos o revisor. Depois vota o vogal, ou os vogais, né? Os demais desembargadores que participam do julgamento daquele órgão julgador. Feito isso, né, feitos os respectivos órgãos, votos, tá? Nós teremos aí, posteriormente, a publicação do acórdão, né? A decisão ali foi proferida, né, e futuramente nós teremos a publicação do acórdão. A gente vai estudar, né, a questão referente aí aos acórdãos, tá? A partir do artigo 118, tá? O que eu quero que vocês tomem bastante cuidado? Os prazos. Qual que é o prazo para sustentação oral? 10 minutos, tá? No caso de agravo, 5 minutos. Então, cuidado aí, ó, artigo 104 até o artigo 110, né, nós analisamos com especial destaque, tá, para o artigo 104. Cuidado com o artigo 104, esse prazo de 10 minutos para sustentação oral e no caso de agravo, né, regra geral 10 minutos e no caso de agravo 5 minutos, ok? Vamos finalizar por aqui. Nosso próximo encontro daremos continuidade a partir do artigo 111. Obrigado e até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula.